E a outra chuva que chamou a atenção ontem nas cidades em que não teve essa chuva de águas? Foi um espetáculo no céu, foi uma chuva de meteoros. O Observatório Municipal de Campinas fez o registro e olha só que bonito. A gente vai ver as imagens que foram gravadas por seis câmeras instaladas no observatório. Das 11 da noite até as 5 e 40 da manhã foram mais de 300 meteoros. São esses meteoros que a gente chama de estrela cadente. A chuva de ontem foi na constelação de Gêmeos. O céu limpo ajudou bastante a observação. O próximo fenômeno desse, que é bem intenso e dá para ver a olho nu no Hemisfério Sul, só deve acontecer a partir de maio do ano que vem. Tem que esperar um pouquinho mais então.